Um dedinho, um dedinho, dois dedinhos, toy, toy, toy Dedinho pra cima, dedinho pra baixo Dedinho nos meus pés Pés! One little finger, one little finger Two little fingers, tap, tap, tap Point your finger up, point your finger down Put it on your knee Knee! Um dedinho, um dedinho Dois dedinhos, toim, toim, toim Dedinho pra cima, dedinho pra baixo Dedinho nos meus joelhos Joelhos! One little finger, one little finger Two little fingers, tap, tap, tap Point your finger up, point your finger down Put it on your hip Hip! Um dedinho, um dedinho Dois dedinhos, toim, toim, toim Dedinho pra cima, dedinho pra baixo Dedinho no meu quadril Quadril! Um dedinho, um dedinho pra baixo One little finger, one little finger Two little fingers, tap, tap, tap Point your finger up, point your finger down Put it on your chest Chest! Um dedinho, um dedinho Dois dedinhos, toim, toim, toim Dedinho pra cima, dedinho pra baixo Dedinho no meu peito Peito! One little finger, one little finger Two little fingers, tap, tap, tap Point your finger up, point your finger down Put it on your mouth Put it on your mouth Um dedinho, um dedinho Dois dedinhos, toim, toim, toim Dedinho pra cima, dedinho pra baixo Dedinho na minha boca Boca! And now, let's do it all! One little finger, one little finger Two little fingers, tap, tap, tap Dedinho pra cima, dedinho pra baixo Put it on your feet, feet, feet Dedinho nos meus joelhos, joelhos Put it on your hip, hip Dedinho no meu peito, peito Put it on your mouth, mouth One little finger, one little finger Two little fingers, tap, tap, tap Dedinho pra cima, dedinho pra baixo Put it on your mouth, mouth Dedinho no meu peito, peito Put it on your hip, hip Dedinho nos meus joelhos, joelhos Put it on your feet, feet Quero mais herói, hey! Quero mais herói, hey!